Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia limpo. A juíza da segunda vara cível da comarca de Canoinhas, Marilene Granimandimelo, anulou a convocação de uma assembleia marcada para amanhã de hoje a fim de eleger um diretor clínico para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Ela atendeu a pedido do atual diretor clínico do hospital, Dr. César Duarte do Nascimento Júnior. Ele alega que foi eleito em março deste ano para o cargo com mandato de dois anos, sendo, portanto, incabível nova eleição antes de março de 2024. A direção do Hospital Santa Cruz diz que não havia sido notificada dessa eleição de março e que, por isso, o atual diretor técnico do hospital, Gilmar Tacano, responde também como diretor clínico e que, nessa condição, ele convocou a assembleia. Tradicional e acolhedora, a Casa do Papai Noel de Três Barras foi oficialmente aberta à visitação pública hoje à tarde. O espaço, que está situado na Rua 15 de Novembro, próximo ao Museu Municipal e Terminal Rodoviário na região central, conta com quatro cômodos aconchegantes e decorados para bem receber as famílias da cidade e dos municípios vizinhos. A casinha ficará aberta até o dia 25 de dezembro, nos seguintes horários. De hoje até domingo, dia 18, das duas horas da tarde até as nove e meia da noite. Já de segunda-feira, que é dia 19, e sexta, dia 23, das nove ao meio-dia e da uma e meia da tarde às nove e meia da noite. A programação de Natal para Canoinhas, no final de semana, terá atrações para toda a família. Amanhã, a partir das duas horas da tarde, haverá momento especial para as crianças com brinquedos infláveis e pintura facial. O evento encerra às cinco da tarde. A partir das quatro da tarde, amigos e familiares vão homenagear o comunicador Paulo Ricardo Ferreira, que morreu em julho deste ano. Participam do tributo Luangul Jaumim, DJ Maicon Candel e uma banda formada por amigos do Locutor. Ambas as atrações acontecem na Praça Lauro Miller. No domingo, a banda musical Novos Talentos realiza o tradicional concerto ao lado da Igreja Matriz Cristo Rei. O evento inicia às oito horas da noite. A dica de fim de semana é o filme do ano, que está em cartaz no Cinemax Canoinhas. Avatar, O Caminho da Água, estreou ontem mundialmente, inclusive no Cinemax Canoinhas, onde as sessões seguem neste fim de semana. Lá no J Mais, na coluna Fica a Dica, você confere os horários de exibição. Estas foram as principais notícias desta sexta. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Amanhã, tem Semana J Mais com Ednei Vasuaski. Não perca! Até semana que vem!